Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana. Gente, hoje eu vou estar montando esse painelzinho aqui, é de uma caixa Bob, só que o Joe acabou de pintar ela e ela não tá seca, então eu vou começar pelo painel. Ele vai estar mostrando pra você a caixinha que a gente vai estar montando. Fai, explica os equipamentos que você vai usar primeiro. Então, eu vou estar usando esse processador da Tarampis, vou estar usando esse módulo da Falcon que é o HS800 e essa fonte chaveada de 30 amperes. Por enquanto a gente vai estar colocando essa fonte, mas se o cliente mais pra frente quiser trocar e colocar a fonte automotiva dá pra trocar, mas eu vou colocá-la por enquanto porque ela aguenta pra trocar esses equipamentos. Pessoal, só interrompendo o canal dela, só pra complementar o que ela falou, o que que acontece? Quem acompanha o canal sabe que essa fonte, essa fonte aguenta esse módulo tranquilo, tá? Porque eu já vendi vários projetos com 4 vias, com processador, esse módulo é muito econômico, não consome quase nada, tá? Então a gente vai colocar a fonte chaveada pra baratear um pouco o custo. Eu opto por colocar um processador que vai dar um milhão de qualidade e colocar uma fonte mais simples. Pra quê? Pra não elevar os custos, entendeu? Então ela vai estar montando aqui. Enquanto ela tá montando aqui, eu tô com outro projeto aqui, a gente tá montando aqui, mas é no meu canal que vai entrar. Eu vou montar esse painelzinho. Eu vou mostrar a caixa que eu vou montar, aqui também vai um processador, eu vou pegar ali. Então aqui são dois módulos e uma fonte. Se vocês quiser tá seguindo lá meu canal lá, quem não conhece é de oução, tá? Eu vou tá montando essa caixa, o painel dessa caixa dourada aqui, ó. Se vocês quiserem ir lá no meu canal depois, dá uma conferida. Eu não sei quando vai entrar se o dela vai entrar primeiro ou o meu. A caixa dela é essa caixa aqui, ó. Caixa satélite, tá? Aqui vai um suporte que vai elevar a caixa, tá? Essa caixa vai ficar alta, vai ficar bacana. Foi um projeto que eu desenvolvi aqui na loja. Caixa satélite já existe, porém do formato que eu fiz não existe, eu nunca vi. O aparelho em cima e o médio grave. Eu já vi com o médio em cima, mas com o médio e o aparelho em cima não. Vai dar um pouco mais de trabalho pra instalar, porque tem LED, tem aparelho, é um monte de fio que desce. Então acompanha a montagem dela, o vídeo vai ser bem bacana, ela vai gravar aí pra vocês. Enquanto ela tá gravando aqui, eu vou gravar meu trampo ali, tá? Então acompanha aí, beleza? Ela tá arrumando aqui pra ela gravar e eu tô aqui, beleza? Gente, o que que eu vou começar fazendo? A gente organizou aqui os equipamentos da melhor forma possível. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aonde eu vou precisar furar, né? Que é aqui no processador, os furos pro moldo e da fonte. Então eu vou marcar aqui pra eu poder fazer o furo depois. Aqui ó, como vocês podem ver, eu já marquei tudo. Então agora é só furar. Então gente, aqui ó, eu já furei tudo, eu fiz todos os furos, agora eu só vou parafusar. Então aqui já fixei, já fiz todos os furos. Agora a gente vai tá fazendo a ligação dela. Então gente, eu vou começar aqui agora passando a fiação. Então eu vou puxar todos os fios positivos, que é o do processador, do módulo e da fonte. Pro módulo, eu vou tá usando esse fio de 10mm, tá? Então na hora de vocês cortarem o tamanho do fio pra não ter erro, o que que a gente vai fazer? Aqui eu já coloquei o postivo. Atrás, quando você virar o painel, o que que você vai fazer? Você vai deixar o fio com folga, tá? Pra não ter problema. E aí a gente vai cortar e colocar terminal. Assim eu vou fazer com todos os postivos. Então aqui eu já liguei o postivo do processador, o postivo do módulo e os dois postivos da fonte, que é o terminal e soldei. Então agora eu vou isolar e vou fazer com o negativo a mesma coisa que eu fiz com esse aqui, com o postivo. Então aqui, ó, o negativo também eu terminei. É a mesma coisa. Aí ficou o fio do, do, que vai pra central de LED e que vai pra parede. E aqui é do processador, o negativo do módulo e o negativo da fonte. Então o que que a gente vai fazer? Aqui eu já soldei, já isolei o postivo também. Então agora a gente vai prender aqui o parafuso. Aqui eu terminei de apertar os parafusos, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou estar organizando os fios pra poder estar colocando o RCA. Então essa parte de energia eu já terminei. Então é que atrás de organizar todos os fios, agora a gente vai estar colocando os cabos RCA. Então o que que a gente vai estar fazendo aqui? Na entrada input do processador, você vai estar colocando aqui o RCA. E o outro lado você vai estar colocando a saída RCA do aparelho. O canal 1 e 2 eu vou estar colocando ele aqui na entrada fronte do módulo, que é onde eu vou estar ligando o grave. No canal 3 eu vou estar ligando o médio grave e o canal 4 eu vou estar ligando a corneta e o tweeter. Não dá pra você ligar separado, por quê? Porque o módulo é só 3 canais. Então o que que eu vou fazer? Eu vou estar colocando o capacitor no tweeter e vou fazer o forte no processador da corneta. Porque por ele ser só 3 canais não dá pra eu fazer separado, entendeu? Então eu vou estar fazendo dessa forma. Pessoal, aqui eu terminei de ligar todos os fios que precisavam ligar, né? Toda a energia já tá ligada. Eu vou ligar aqui só pra fazer um teste pra vocês, pra mostrar que tá funcionando tudo. Então eu vou ligar no postinho do módulo. Então o processador ligou. O módulo também tá ligado aqui na própria luz. E a ponte tá ligada bem certinho. Tá tudo ligado certo. Então pessoal, é isso aí. A primeira etapa eu já concluí, tá? Eu vou estar terminando no segundo vídeo, na segunda etapa, porque eu não consegui terminar hoje, tá? Porque já tá tarde e eu não consegui terminar tudo. Então no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a montada e tocando. Então, quem gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E compartilha aqui bem mais, tá? Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí